A puérpera Choclém Daniela Caxias, de 26 anos, que morreu de covid-19, havia retornado à aldeia por medo de ser contaminada pelo vírus, segundo a prima Ruth Koch. A Secretaria Especial de Saúde Indígena confirmou que a jovem morava em área urbana no início da gestação, em novembro de 2020. Em março deste ano, passou a residir na aldeia Figueira, no município de Vitor Meireles. O órgão informou que a Daniela recusou, por quatro oportunidades, a oferta da vacina contra o vírus durante as consultas de pré-natal. Segundo a família, a jovem tinha receio de realizar a vacinação durante a gravidez. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online. Geandro para a Rede Web TV, a sua TV online.